Fala vizinho, boa noite, tudo bem? Hoje dia 28 do 5, 19 horas e 39 minutos, vamos de Zílica trazer aqui para vocês a análise e informações da Zílica no dia de hoje, dia 28 do 5. Bom, análise gráfica, vejam que a noventimuco da Zílica está embocada para cima, as três linhas do canal de Keltrin pré-embocadas também para cima, no RS estocástico diário, ela está, podemos dizer, de 0 a 100 em 92, se a gente olhar o gráfico da Zílica, uma movimentação muito interessante, porque ela bateu justamente ali na nuvem de Shimoku, está tentando testar de novo, está tentando se livrar dessa congestão, se livrando ela vai passar para cima da nuvem e para cima da mediana do canal de Keltrin muito possível, criando força para buscar a superior do canal de Keltrin na média de 3 centavos de dólares. Neste momento a nuvem de Shimoku aberta para compra no RS estocástico deitado de 0 a 100 a 7.88, Zílica mostrando que tem condições e força para subir, o mercado hoje ficou negativo por conta de uma conta antiga e de corretora do Bitcoin que foi hackeada, então o mercado poderia ter subido muito bem, o Bitcoin poderia ter buscado 73 mil, mas como saiu esses rumores, teve movimentação entre as contas ali, então o povo achando que poderia ter um despejo de Bitcoin, o que não ocorreu e perdeu-se um grande dia aí, mas deu oportunidade para quem ainda não entrou, ok? Fica aqui esse nosso registro, porque a ONI, a Zílica está interessante, a ONI Harmony também está, acabei de fazer análise gráfica da ONI Harmony, está numa movimentação interessante, a Shailink também, movimentação muito interessante de compra subida, ok? Muito obrigado, forte abraço, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu!